Olha, você está acompanhando aqui conosco uma série de entrevistas de olhar um pouco em relação ao futuro. Por exemplo, mudanças das redes sociais que são constantes. As plataformas estão lançando sempre ferramentas novas e funções que se modificam quase diariamente. Até fica difícil para a gente acompanhar todo o avanço que acontece no chamado ambiente digital. Mas hoje nós temos aqui uma entrevistada, gentilmente nos atendendo, que é a Rafaela Lotto, sócia da RET de Planejamento da UPIX. E ela está aqui conosco para participar com a gente hoje nessa conversa. Rafaela, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News, que está em múltipla plataforma. Obrigada pelo convite. Rafaela, me diz o seguinte, é possível a gente acompanhar as mudanças tão rápidas que ocorrem no ambiente digital? Tem que ser passo a passo, dá para prever? Que avaliação você faz? Olha, eu acho que é praticamente impossível a gente estar ao passo de tudo que vem mudando. Para você ter uma ideia, o algoritmo, as regras que regem o YouTube, por exemplo, em 2019, teve mais de 200 alterações. Então, imagina se você, pessoa comum, quiser acompanhar tudo isso, tipo, ah, o que eu produzo que vai ter mais resultado, como que o algoritmo entende o conteúdo e tal, é praticamente impossível. A gente, como pessoa comum, tem um monte de especialista olhando para isso, acompanhando tudo isso. Mas as mudanças são realmente uma velocidade muito mais rápida do que a gente tem capacidade de acompanhar, né? Agora, Rafaela, essas mudanças, elas tiram mais emprego ou criam mais emprego ou os dois simultaneamente? Eu acho que, assim, tudo que é tecnologia, a gente tem sempre aquele medo, né, de as coisas substituem, o robô vai substituir o trabalho do ser humano, eu acho, eu vejo do lado positivo, eu acho que ele ajuda a gente, essas coisas ajudam a gente, não só do ponto de vista de redes sociais, também da tecnologia como um todo, a melhorar o que a gente já tem como nosso trabalho. Você ter dado para analisar, seja lá o que for, com relação ao seu trabalho, é sempre uma forma de você ter mais certeza a respeito daquilo que você está fazendo. Eu gosto de ver do lado positivo, que eu acho que a tecnologia ajuda a gente a só melhorar o nosso trabalho, não substituir e nem a tirar os empregos, até porque tem muita gente hoje trabalhando justamente para criar essa tecnologia. Então, se por um lado tem um robô me substituindo para fazer uma coisa mecânica e automática, tem muita gente pensando do outro lado para criar os robôs, porque quem cria os robôs são os seres humanos. Eu acho que não, que não é uma coisa que a gente deveria ter esse medo todo, esse pânico que foi criado ao redor disso. Agora, Rafaela, essas diversas redes sociais, o YouTube, o Facebook, o Twitter, enfim, o WhatsApp, eu também, como você disse, elas estão passando modificações. Elas correm risco também de serem superadas por uma nova rede? Claro, claro. O tempo inteiro, bom, se a gente acompanhar 10 anos atrás estava todo mundo no Orkut e hoje o Orkut nem existe mais, né? E é um pouco do como as ferramentas estão se atualizando, até às vezes uma comprando a outra e juntando funções de duas numa só. Enfim, mas a gente sempre vai ter alguém que vai querer, vai criar alguma coisa legal. Hoje, por exemplo, a gente está falando do TikTok, era uma rede que há um ano atrás a gente quase não ouvia falar no Brasil. Eu já tenho mais de 600 milhões de usuários no mundo. E os brasileiros estão lá ativamente, principalmente os mais jovens. Então, sim, a gente sempre vai ter uma coisa nova para a gente ficar de olho e eventualmente essas coisas vão pegar ou elas vão virar uma modinha e vão passar rápido. E depende muito de como a gente, o usuário, adota isso, né? Como que todo mundo participa delas e elas podem, sim, desaparecer. Acho que cada vez com uma velocidade até maior, né? Agora, esse avanço de redes sociais tão rápido e mudando tão rapidamente, eles ameaçam a intimidade das pessoas, do cidadão, da pessoa, do internauta? Olha, eu acho que é sempre também uma... A gente tem pouquíssimo cuidado com como a gente usa a tecnologia. Por pura falta de conhecimento mesmo. Então, a gente dá aceite em todas as coisinhas que falam para a gente, né? Nos aplicativos e nas coisas. E, sim, elas são uma ameaça quando a gente não sabe usar. Mas a gente também tem formas de se proteger e também de controlar o tipo de informação que a gente compartilha. Porque, na verdade, só está lá o que você, né? Na grande maioria das vezes, só está lá aquilo que você quis que estivesse. Aquela foto que você tirou e colocou. A informação que você compartilhou. Acho que as pessoas estão se expondo mais. Então, também tem esse lado, né? Quanto mais possibilidade eu tenho de mostrar a minha vida, mais eu estou exposta e insegura. Mas eu acho que as regras estão cada vez ficando mais rígidas a respeito de como as ferramentas usam a nossa informação. Elas tendem a ficar mais. E isso já em outros países já é cada vez mais rígido e a tendência aqui no Brasil seja também. Rafael, agora olhando do lado do hardware. É verdade que o laptop já morreu? Olha, tem muita gente que não usa mais, né? Aliás, não só o laptop, mas sim. O celular é... Primeiro, no Brasil, para a maior parte da população, o celular já é a principal fonte, a primeira e a principal fonte de acesso à internet. Então, a não ser que você seja uma pessoa que trabalhe com isso, que você precise ainda de um computador para o trabalho, o uso doméstico vem cada vez mais caindo. E, de fato, o celular que passa a ser... Ele é um computador, na verdade, né? O seu celular, ele só tem uma usabilidade diferente. Mas, de fato, se você não usa para o trabalho, a tendência é que tudo se concentre no seu bolso, né? No celular. Agora, é possível a gente prever quando a maior parte da população do planeta Terra vai ter um celular no bolso, ainda que seja, vamos dizer, mais baratinho? Olha, eu acho que... Bom, no Brasil já existem mais celulares do que pessoas, né? Então, quer dizer que tem gente andando com dois. E é uma questão... Eu acho que também é uma questão econômica, porque não é uma coisa barata, mas é uma questão de tempo até que todo mundo tenha. E aí, acho que também, cada vez mais novas as pessoas estão tendo, né? Você vê crianças, seis, sete anos, já pediram de Natal. Aí, um monte de gente já deve ter ganhado um celular nesse Natal. A tendência é que cada um tenha o seu próprio celular mesmo. E isso só vai crescer. Rafaela, qual é o campo de atuação da sua empresa, a IUPIX? A gente está com redes sociais e influenciadores e todo o conteúdo na internet. Uma coisa, a gente ajuda as marcas a usarem de uma forma melhor não só o conteúdo, elas mesmas como influenciadoras, como os influenciadores e a produção de conteúdo. Que, enfim, hoje todo mundo tem que produzir conteúdo, né? Seja você uma marca, uma pessoa, um influenciador, está todo mundo aí pensando em como se comunicar além das coisas que a gente já fazia antes, né? Que as marcas, principalmente, já faziam antes na TV, na internet. Perfeito. Rafaela, muito obrigado pela gentileza. Muito grato. Quero agradecer, então, a Rafaela Lotto, sócia e head de planejamento da IUPIX, conversando um pouco conosco, olhando um pouco em direção, então, das redes sociais, das mudanças tão rápidas que ela acabou de mostrar aqui para a gente. Bom, como ela disse também, não há alternativa, né? Ou nós mudamos, ou nós não mudamos. Mas não tem, é muda ou muda. É mais ou menos essa que a gente está olhando um pouco aí para frente e, por esse motivo, algumas pessoas têm nos ajudado a entender, a partir de 2020, para onde está indo a sociedade humana. Obrigado. 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 Obrigado.